Tô vendo o bunkerzão, olha lá, o cara saiu, tá indo pro bunker, olha a Leandro ali. É, o cara saiu, tá indo pra esquerda. Saiu, Leandro, tá indo pro meio do avião lá, ó, no avião. Foi sentido o avião lá, ó. No meio da base, não, na ponta da base, Leandro. Vou avançar aqui. Ele vai cruzar no avião. Vai mesmo, lá, ó. No avião. Parou no avião, aham. Ó, tem outro ali em cima do prédio ali, ó, atrás. Que prédio? Em cima do telhado. Entrou no avião. Entrou no avião, Leandro, você ruxar nele, você pega e entrou dentro do avião, atrás do avião, trazendo o avião lá. Trazendo o avião. Aham, parte de trás. Parte de trás, você pega ele saindo. Aí, na esquerda, sua esquerda, Leandro, sua esquerda. Aí, esse avião aí, vai reto, vai reto. Saiu, 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 saiu na frente. Tem que dar uma snipada nele. Vendo a vegetação. Entrou na negativa. Tá atrás do bunker. Vou dar um tiro pra ele voltar, viu? Só pra ele voltar. Não voltou, não. Passou, passou. Voltou não, passou full. Tá nas tendas militar. Militar não, é médico. Volta, vagabundo. Acho que ele não tá nem vendo onde tá vindo o tiro. Entrou, entrou lá, já era. Pega ele, Leandra. Ele tá passando a fusão. Ah, tá dentro do container, Leandra. Entrou dentro do container. Não, entrou não. Não entrou, ficou lá de fora. Será que ele vai estrancar pra deslocar? Acho que ele nem escutou esse tiro, hein? Eu também acho que não, mano. Pois é, o cara tá... Pode dizer que ele deslogue, cuidado. Olha lá, olha lá, saiu, saiu. No outro container, no outro container, Leandra. Perto, perto do prédio vermelho ali, ó. Ele tá armado, pegou uma arma na mão. Cuidado, pode ter visto aí. São dois, ou é um? Acho que é só um. Olha lá, olha lá, tá indo. Você não tá passando o meu tiro, né? Esse prédio é um aí, cheio de tijolos aí. Ele foi pra lá. Ele tá no respeito, ó. Ele tá mirando, tá caçando. Ou não? Tá aí, pastinha da amarela. Olha lá, ó. As médicas aqui, né? Isso, exato. Pra trás acende, Leandra. Perdi a visão dele, eu perdi. Eu também, né? Eu tô com visão ainda. Ele parou. Ele tá atrás das tendas. Ele não tá... Ele tá impossibilitando. Atrás das tendas médicas amarela. É. Eu vou ver, então, ela... Cara, quantos metros, Leandra? Aquilo lá, acho que é uns 700 metros, velho. É, uns 700. Eu não tenho a visão dele aqui, mas eu tô. Entrou nas tendas, entrou nas tendas, entrou nas tendas. Entrou nas tendas. Entrou nas tendas. Entrou nas tendas, Leandra. Na guaritinha, olha lá, ó. Entrou na guaritinha. O cara tá lutando de boa, velho. É, ruxa nele lá, Leandra. Só pega a bala nesse cara. Guarita? Isso. Dentro da senda amarela, lá, amarela e branca. É, aí mesmo. Pega a arma na mão, pra mim. Você tá sem arma, né? Não, tá só. Ele tá nessa guaritinha. Tá com uma garrafa na mão, Leandra, pra mim. Ele, ó, você vai dar de frente com ele. Ele tá na guaritinha, bem na frente. Aí, aí, aí. Vai sair, vai sair. Na sua direita, lá, lá. Correu, correu. Correu pro prédio. Correu pro prédio. Correu pro prédio ali, ó lá. Vi, entrou. Caraca, esse pega-pega tá engraçado, viu? Caralho. Pega ele, Leandra. Pega ele, Leandra. Esse é seu, Leandra. Bagaça ele. A Leandra pra mim tava com uma garrafinha na mão. Que bugado, tá desde aí, velho. Correu com a garrafinha na mão, meio das pernas. Que doideira, velho. Não entendi nada. Não vai ter visão da treta, cara. Ah, não, não vou ver. Ele correu, correu, correu. Pega ele, aí, aí, aí. Pega ele, Leandra, na sua frente, Leandra. Aí, aí, no tanque, no tanque. Nesse carrinho de pinha, esse pinha aí. Poxa, ele te atirou. Pega ele, Leandra. Pega ele de costa, Leandra. Vai, Leandra. Nossa, minha arma bugou, bota fé. Eu falei pra você que tava bugada. O cara tá correndo. O cara vai fugir na tua frente. Ah, ele empenou, ele empenou, ele empenou. Nossa. Ah, não acredito. Não, nossa. Caraca, pega ele. Pega ele. Pega ele. Olha isso, velho. Te matou. Vai, vai não, vai não. Minha arma empenou. Ele te matou? Olha lá onde ele tá. Tá no meio do ar-fuel, ali. Olha o doidão. Aham, eu tô vendo ele. Minha arma empenou, velho. Vai não. Ele tá correndo. Caraca. Penda militar. Caraca, que resenha. Minha arma empenou duas vezes e não atira, velho. Segura o R, segura o R. Não, mas ela tá bugando mesmo na minha mão, sabe? Ela vai embora. Você vai ter que deslogar e logar, então. É, vai embora. Não, eu vou pegar ele aqui agora. Amei. Ih, foi. Vazou, vazou. Vazável, ponteira. Sem parar, é. Atrás do ponteira grandão, onde tem o avião dentro ali, ó. Tá lá atrás. Vai, Leandro. Pega ele. Tô vendo tu atrás. Vai. Aí, na esquerda. Vem à esquerda, Leandro. Vai atrás, ele passou aí. Mas não tem visão agora. Minha arma não atira. Minha arma não atira, velho. Puxa, puxa a sniper. Não atira, tá bugada. Nossa, sério? Meu Deus. Minha mão bugou, minha mão bugou. Você aboca, você aboca em algum lugar. Você esconde pra perto da F5. Escondido assim. Aperta F5, depois você aperta o outro. Ah, não, velho. Minha arma tá bugada. É, por isso que eu falei pra você que ela não tava na sua mão naquela hora. Não tá atirando nenhuma das armas, tu bota fé? Nossa, é bugou mesmo. Você tá correndo aberto aí ou é ele? É ele. Ele tá sangrando pra caramba. Minha arma não tá atirando, velho. É ele atrás do caminhão? É ele atrás do caminhão, velho. É ele, é ele, é ele. Vai vazar. Quer que eu avance nesse cara aí? Minha arma não tá atirando, minha mão tá bugada. Ele entrou lá dentro, tô lá dentro. Ele vai vazar. Vai lá. Ele vai vazar. Que merda, velho. Eu queria que a Leandr a matasse, velho. Você tem fita, Leandr? Você tem fita, Leandr? Eu não consegui nem passar bandagem, velho. Tu tá indo aí te ajudar. Onde você tá? Cadê ele? Lá no avião grande, ela tá lá no avião grande. Tá, vou lá. No meio da base ali? Ah, eu tô correndo lá pro avião. É, no refeitório ele tá. Tá, vou lá, vou lá, vou lá. Tá no refeitório. Não sei se vai ser pelo outro lado. Eu tenho fita pra eu te amarra aqui para divulgar. Ele saiu, saiu pra cá. Ele saiu pra cá. Fui eu que tentei dar um tiro na perna dele. E tem o... Ó, ele correu. Correu pra esquerda. Não tenho visão. Na esquerda. Na minha esquerda? Tá na tua esquerda. Foi na mata da esquerda. Foi na mata da esquerda. Exato. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Matei um, matei um. Uh, calma. Boa, boa, boa. Matei outro. Matou? Matei, matei os dois. Era dois, era dois. Exato, exato. Esse é o gerbato. Cadê aquele que correu, Leandra? Ele correu pra aí. Minha mão tava boa. Agora que desbugou. Ah, que droga, hein? O outro. Tinha outro, viu? O outro tava na frente daquela árvore grande. Lá mais pra frente, naquela mata fechada. Na cidade de cima. Aqui em cima, aqui subindo, né? Exato. O luxo tá aí no chão, Leandra. Deixa eu ver se eu acho o outro cara aqui. Tô subindo aqui. Vou nós ver. É, minha arma também não quer carregar, não. WTF, tá acontecendo esse dedizinho? Tá muito bugado, muito bugado. Acho que é o servidor, viu? É, o servidor tá... Ó, tô bem atragitinho, viu? Beleza, Leandra. Eu vi ele vindo dali, ó. Ele da frente ali, ó. Ah, pode crer. Eu não vi isso, não. Eu não vi isso. Leandra, você tá bugada pra mim? Você tá com uma garrafa na mão. Tá bom, vem cá, entra aqui, por favor. De novo? Talvez você vai atirar nos caras e vai morrer. Vamos entrar aqui, ó. É pra mim ter matado aquele cara, mas aí... Sim, sim, bugou. Na hora que eu tava atirando. Entra aqui, né? Você dorme aqui, ó. Os quartinhos, cheguei, por favor. Vou tentar desbugar você. Eita, porra! Deu lag. Pera aí. Fica paradinho que eu vou tentar te amarrar. Eu dropo suas armas no chão. Aí tem que tentar se amarrar. Ó, sua AKM não tá aqui não, velho. Vou dropar todas as suas armas. Tenta, tenta soltar agora, por favor. Não tá nas costas a AKM. Acho que bugou mesmo, velho. Pra você ver. Tá só a Blaze nas costas. Ela tá nas costas. Vê se vai aparecer na sua mão, velho. A fita tá na sua mão. Guarda a fita? Uhum. Tá na minha mão. Guarda a fita. É, você vai ter que deslogar, porque a AKM não tá com você. A AKM bugou mesmo. Você tá vendo ela na minha mão? Não. Ela tá na minha mão. Tem que deslogar e logar mesmo. Eu acho que aquela AKM ficou lá na porta. Eu também acho lá na base a bugada. Não, eu peguei no chão. Mas é porque às vezes pegou, mas ficou bugado. Porque agora não tá aparecendo. Não pegou, mas pra ti não pegou. Tenta apertar F5 aí, vamos ver. Aperte de novo. Não, você tem que deslogar e logar, infelizmente. Não, foda-se que eu vou pegar a fila, hein. Não, então. Ou morrer. Tenta pegar, sei lá. Pega uma arma e põe na mão a Blaze aí, vamos ver. Vou pegar a M4, vem. Aí, tá na mão. Certinho, aham. Agora põe a Blaze nas costas. Põe a Blaze nas costas, aham. Põe a Blaze nas costas aí. Aí, top. Certinho. Beleza. Acho que agora resolveu. A AKM que tá bugada. Mas eu não tenho um pente de M4 em som. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Pega aqui, ó. Dropar pra você aqui no chão, ó. Aqui, ó. Pega esse aí. Tem que arrumar só mais munição. Tu também só com um. Vamos ali ver aquele luxo daqueles caras. Vai ter sem munição de M4 ali. Por isso que eu tava atirando no cara. Que isso. Não tava dando nada. Pra mim, você tava com uma garrafinha na mão. É, uma garrafinha de água, velho. Agora imagina o cara pensando aqui com essa maluca correndo. Me dando uma garrafada, é. Entendeu nada. Não, essa aqui é jogo bugado. Ah, foda-se. É complicado. Dá uma luteada no outro lá que eu dou uma luteada nesse aqui. Nossa, aqui tinha uma i-lute aqui, a comida, ó. O cara, aquele outro lá já deve estar chegando em cheese, se brincar. Tá mesmo? Nossa, o cara tinha muita comida. Ele é outro maluco lá. Nossa, essa aqui já tava, era i-food aqui. Aqui também, cheia de comida, velho. Ah, então boa. Já era, enricou. Enricamos aqui. Ó, tem até granada aqui, ó. Ô, louco, pega aí. Esse maluco deve estar tudo mó causado. Tem você que fez isso. Pega, pega, pega. Comida eu tô cheio. Comida eu não consigo, não. Vamos ver. Tô vendo, Leandro, tô vendo, Leandro. Vem, 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 vem. Aqui na frente. Corre aqui, corre. Vem. Aqui, ó. Lá na frente, lá. Naquele último bumbum. Indo pra as tendas, vai. Ele foi ali e virou à esquerda nesse dormitório reto aqui, ó. Porta dupla. Vem, vem. Já tô na bota aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, na sua esquerda. Vira na sua esquerda. Vai, vai. Não, continua. Esquerda agora. Ele tá agachado aí. Aqui, 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 Leandro. O cara aqui. Aí, Leandro. Eu tomei tiro pra você. Matou? Boa, Leandro. Tá desmaiado. Tá desmaiado. Cara, eu vi o cara. Voltei, não quis atirar nele. Tomei um tiro, velho. Eu vi, eu vi. Eu falei aqui. Ele tava agachadinho. Boa, boa, Leandro. Boa. Fez a play. Braba. Nossa, quanta comida o cara tinha. Cara, o cara passou. Caraca, velho. Caraca. Mano, ele tinha ainda agachadinho. Passado aqui o controle. Ele tava agachadinho. Aqui, voltou, safado. Boa, Leandro. Boa. Jogou demais. Preciso arrumar uma camisa. Agora que arrumou minha camisa. Só o Revala voltando pra trás. É, eu vi ele. Eu falei. Tá aqui, tá aqui. Eu falei. Não vou atirar, não. Vou voltar, mano. É, tem que ser aqui o sua, poxa. Caraca. Os caras foram meio bugados, hein? Foi mal. Não, não vai dar nada, não vai dar nada. Entendeu, mamãe. Entendeu. Os caras não levam de cobrir aqui em cima, cara. A gente toma conta dessa base aí. Tô lá mesmo. Ô, Leandra, você tem bota aí? Caralho. Tô com a de NBQ aqui. Não, tem bota aqui comigo. Pegar dele aqui. Pegar dele. Vocês aí em cima, galera. Precisa de bota ou leva pra vocês? Não, tô de bota. De boa? Você arrumou uma camisa pra mim agora. A camiseta tá boa, Leandra? Tá nada, né? A minha tá. Não, tô danificado. Não, a do player que você matou. Tá muito danificado. Ah, dá pra pegar. Então eu vou pegar ela. A minha arruinou. Vê se tem no loot dele e pipoca aí pra mim. Eu tô assistindo um filme aqui de como se chegar no player. Na pipoquinha. Os caras. Eu acho que eu escutei fácil na esquerda aqui. Pegar um cobrir aqui. Não tem ninguém na volta. Não, meia cação. Não. Então você... Não dá nada. Não dá nada.